Obrigado. Marciano, passe-te então a palavra. Marciano, deixa eu fazer tipo a house, não que eu quero dizer, mas já agora que sou, vou passar a palavra ao grande Marciano, senhoras e senhores, bem-vindo aqui ao Nós Platóricos 2023, leitura do Parménides, nós com oeste. Agradeço os elogios, viu, Capadeira, acho que não mereço tanto não. Tá bom, mas olha, bem-vindos, olha, eu vou fazer DMC, bem-vindos toda a gente, todas as pessoas são aqui bem-vindas, nós agora vamos, vou passar a palavra ao Marciano, ele é o nosso mestre, o mestre platónico, é a pessoa que aqui vai garantir que os nossos diálogos se mantêm dentro de aceitáveis, aceitáveis fronteiras platónicas. Cândido. Ok, muito obrigado, Capadeiro, vamos ver se isso se realiza, né? Então, dia 13 do 11, vamos começar a letra do Parménides e Platão, uma das maiores bombinhas que esse cabra que escreveu, o Parménides é um diálogo bastante difícil. Antes da gente ir diretamente ao texto, eu pensei em fazer uma breve introdução de onde o Parménides se posiciona naquela famigerada leitura estilométrica dos textos, falar um pouquinho dos personagens que aparecem e alguns dos problemas que vão ser trabalhados no diálogo, mas antes disso, Capadeiro levantou a mão, então, por favor, Capadeiro, pode falar. Marciano, na verdade eu tenho um comentário curto, ou melhor, tenho um comentário a fazer, mas é na direção já do texto que vamos ler. Capadeiro, o seu microfone está desligado. Ah, valeu, ainda bem que avisaste. Eu estava aqui a dizer que é, Marciano, valeu, o meu comentário é, em relação já ao texto, eu posso fazer depois de ti, és tu que escolhes, mas na verdade eu queria falar de um ponto importante, que é muitas vezes ignorado, e eu acho que já temos que ter a maturidade para não ignorar isto. Pode ser, Marciano? Pronto, valeu. Então, aqui. O texto na Antiguidade. Vocês sabem como é que ele era escrito? Os gregos fizeram uma coisa que deixa os especialistas perplexos. Eles parecem que andaram para trás no sentido de facilitar a leitura, porque foram os gregos que introduziram o modo de escrita scripto-contínua. Isso veio ser, o nome é latino, mas quer dizer escrita-contínua. Não há espaço algum, mas as línguas semíticas tinham espaços já. Porquê? Porque eles não têm vogais, e se não tivesse espaços eles não sabiam onde é que as palavras começam e acabam. Então, o espaço já existia, mas os gregos que importam o alfabetário das redes semíticas excluíram o espaço. E isso deixa um problema muito grande. É que muita gente está ignorante dele. Não sei por que razão. Mas é. A escrita na Antiguidade era muito diferente. 1. As coisas eram escritas sem espaços. O Guixto mostra logo de caras, está a dizer assim, isto era para ser lido por pessoas que sabiam ler, ler no sentido de performar-te na Antiguidade. A grosso modo, a grosso modo, assim, a escrita era declamada, comunitária, lenta. Isto é muito diferente do paradigma moderno, muito diferente, porque o paradigma moderno inverte tudo isto. A escrita agora é silenciosa, privada, rápida. É muito diferente. Chega no texto de Parménides. Porquê que eu estou a botar isto aqui? Vocês vão ver logo isto no início. O Zenão está a ler o seu texto. O texto era comunitário. Leitura, na Antiguidade, não havia leitura privada. Não em sentido absoluto. Os antigos não entendiam os textos assim. O texto era para ser performado. Mais, e este ponto eu espero que vocês mantenham presente. Quem escrevia os textos eram escravos. Escravos. Especialistas em, desde notários, os que ficavam a notar, até os lectores. Anagnostes, em grego. Gente especializada em performar os textos. Os senhores da Antiguidade tinham, se não um, vários. Pelínio, o velho, tem relatos específicos, dando descrição dele, quando está a tomar banho, quando ele está a comer. É um escravo. É um escravo. É um escravo. O escravo, esse escravo, a função difícil de ter que abrir, vão ver, é preciso duas mãos. Já que o scroll tem de ser aberto, princípio e fim. E o cara tem de ficar blá, 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 blá. E o cara tem de saber performar o texto. Isto era de tal maneira, de tal maneira importante na Antiguidade, que eles não tinham a nossa noção de autor. O lector tinha mais importância do que o autor. A modernidade inverte tudo isto. Tudo isto. E o Platão, que eu vejo tratar, é o Platão da modernidade. De uma modernidade que não se quer pensar. Eu digo a platónica. Não dá para falarmos pós-modernismo, mas o pós-modernismo não chega ao platonismo. Fez sentido? Pronto, eu queria deixar isso bem claro. Atentem no início, neste preâmbulo, neste preâmbulo metatextual, e depois tenho já um resumo preparado por isso. Neste preâmbulo metatextual, Platão não está, tipo, a ser pós-modernista. Não venha com essa, que isso não era o que estava a passar. O que Platão está a descrever, a maneira como Platão está a descrever, é um jeito de fazer da Antiguidade. Isto era para ser entendido de uma maneira bem diferente. Pronto. Marciano. Opa, eu vi que duas mãos levantaram durante o teu discurso, rapazes. Então, eu vou preferir passar para eles antes de continuar. Eu acho que a ordem foi primeiro Pedro, depois Igor. Eu já tinha visto que eu tinha sido o primeiro. Não invidiquei isso. Deixa eu baixar a mão agora. Como é que eu faço? Baixei. Só para complementar a fala do Capelano, tem um belo estudo sobre isso do ISP Svembro, acho que o sobrenome dele é Svembro, sobre a antropologia da leitura na Antiguidade, que ele levanta uma tese, a partir da leitura fucutiana dele, de que o texto era uma maneira de o autor continuar vivo na voz do leitor, porque nos monumentos você tinha que ler em voz alta enquanto você passava, justamente por causa da script, a script ser contínua. De qualquer forma, eu sei que a forma como se lê antigamente acarretava mudanças cognitivas, tinha seus correlatos cognitivos, mas eu não sei se isso é importante para nós, no sentido de que é importante conhecer o antigo, mas a gente não pode se eximir do tempo em que estamos. Sobre outra coisa que eu queria falar, não sei se eu me fiz entender muito bem, eu tentei falar o mínimo possível para me fazer entender. sobre o Marciano ter falado, sobre a famigerada, famigerada, você pode falar de novo, Marciano, desenvolvimentismo? Ah, sim, sobre a lei, eu usei o termo leitura estilométrica, né? É, sim. Eu acho que, assim, se a gente tiver que falar de estilometria, a gente tem que fazer uma justiça a todas as escolas que que defendem uma leitura de Platão, né? Uma ordem de leitura de Platão, então a gente vai ter que fazer justiça aos unitaristas, os unitaristas são, por exemplo, os novos esotéricos são unitaristas, Parmênides, para eles, é um diálogo bem importante, né? A gente vai ter que fazer leitura aos próprios desenvolvimentistas, a gente tem que fazer leitura aos isolacionistas, Então, não sei se seria um tema que seria, ficaria muito longo, não sei se seria um tema que caberia aqui, então, entende? Pela sua extensão. Não, calma, essa, porque como ela é muito conhecida, né? Eu vou partir dela para dar algumas características do Parmênides, mas sempre ressaltando, né? Essa é uma leitura, não é, por exemplo, a minha leitura sobre como deve-se entender a relação entre os textos de Platão, mas, enfim, é só porque, como muita gente conhece, vamos partir daqui para falar das características do diálogo, sabe, Pedrinho? Mas o Igor também quer falar alguma coisinha. Pode falar, Igor. Boa noite a todos. Tenho voz? Ah, meu Deus. Tenho. É, comentar o comentário de Cateleira. Pô, já me perdi tanta coisa. Eu penso lento, pessoal. É interessante pensar que a língua, nesse momento aqui, ou a escrita, nesse momento aqui, a língua em geral, a escrita, ela é feita para simular, uma, é feita para simular a língua falada, no sentido que esses textos, eles vêm em forma de recito, de, como fosse uma continuação das poesias, uma continuação das narrativas melódicas, de certa forma. Isso altera a forma que o próprio grego se apresenta, né? E, então, é, de fato, de fato, a gente tem essa prisão da linguagem grega que Cateleira estava ressaltando. E é, sim, importante estar atento a isso. E aí eu só vou falar mais uma besteirinha, é falar que no Lise, ou no Lise, olha, no Fedro, também aparece isso, né? No começo do Fedro, o Lise está com um texto do Fedro, assim, em mãos, e aí diz, ah, esse diálogo é muito massa, fala sobre isso, 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 aí só para ele dizer, lê aí, pô. Sendo que, tipo, ele não diz, me dá que eu leio. Tipo, ele diz, lê aí para a gente. Como no sentido de se entender a partir da leitura em conjunto, ou da leitura falada, principalmente. Como se a leitura fosse um substituto, como se a escrita fosse uma tentativa de substituir a conversação ou a fala, né? Isso talvez seja importante para a nossa leitura de Platão também, né? No sentido de que ele se torna teatral, mais do que literário. Cânico. Isso me lembrando uma outra coisa de um cara chamado... Tem perspectivas disso antes sobre isso também. Eu lembrei de ler um texto que tem naquele compêndio sobre Platão da Cambridge. Eu não estou lembrando o nome do autor agora. Depois eu pego, mas é discutível se os textos de Platão são procedidos como drama ou não. Tem posições opostas dentro dos intérpretes sobre isso. Posso buscar as referências depois e jogo aqui no chat. Mas, enfim. Vocês já estão notando ainda que quando se fala de Platão tem bastante perspectivas diferentes sobre como ler esses diálogos, né? Mas, já que a gente está falando tanto sobre essa relação com o texto, eu acho importante começar dizendo o seguinte, que o Parmênides ele é um diálogo narrado em terceira mão. Isso é uma coisa frequente em diálogos de Platão. O banquete é assim, o Fédon também é assim, mas o que eu quero dizer como um diálogo narrado à terceira mão? Isso é porque a gente vai ver um texto escrito que é um relato de um tal de Céfalo de Clasomena quando ele foi até Atenas atrás de Antifonte. Por quê? Porque Antifonte ouviu uma conversa que... Ou melhor, o Antifonte ele tem de cabeça uma conversa uma conversa que um tal de Pirilampo ouviu. E esse Pirilampo... Qual foi a conversa que Pirilampo ouviu? Foi a conversa de Sócrates, Parmênides e Zenão sobre a questão do ser ou do uno. Então, notem que é o que alguém tem de memória do que... Uma pessoa narrando para um grupo não especificado, o que ele ouviu de alguém que ouviu de outra pessoa sobre um acontecimento que faz anos. E vale ressaltar o seguinte, o Parmênides é uma ficção. Todos os diálogos em Platão são ficções. Nenhum diálogo tem pretensão de descrever uma conversa real que Sócrates teve. Isso não se restringe só a Platão, mas alguns vão dizer que, mesmo Xenofonte, os textos dele não eram tão históricos assim. Mas, isso é uma coisa importante de ressaltar, o Platão se esforça para dar toda uma verossimilhança para esse encontro de Sócrates e Parmênides, só que ele... A maior probabilidade é que não tenha acontecido. Tem pessoas que tentam dar uma razoabilidade maior para a data, mas nenhuma delas é completamente compatível para esse encontro poder ter rolado. Bem, então, tem essa característica que é um diálogo feito à terceira mão, não é? E, falando sobre o diálogo mesmo, é difícil precisar uma data para quando ele foi confeccionado. Alguns vão dizer que provavelmente ele foi escrito entre a segunda ida de Platão à Siracusa depois do exílio de Dion e uma data para isso seria 377 a... Desculpem, 370 até 367 antes de Cristo. Isso, assim, é uma data proposta pelo Guthrie, mas isso vem de muita especulação. Uma coisa que talvez teria a maior objetividade é a data estilométrica, né? Para quem não sabe, estilometria é uma tentativa de organizar os textos de Platão através do estilo do autor. A gente sabe qual foi o último texto que Platão escreveu que é As Leis. E é o que essa galera que vai estudar estilometria vai fazer. Eles pegam as leis como texto padrão e vai ver quais são os textos que o estilo, palavras que a gente não precisa pensar muito quando está utilizando, por exemplo, sei lá, mas, e, contudo. Os textos que têm mais partículas parecidas com as leis são considerados tendo um estilo mais próximo com esse último diálogo. O que alguns vão dizer? Talvez isso reflita a época que o texto foi escrito. Essa já é uma tese um pouco discutível, mas eu não vou entrar nos meandros agora porque é desnecessário para os nossos propósitos. E aí, onde, então, o Parmênides se encontraria nesse esquema? Costuma-se dividir, no mínimo, três grupos. Os chamados diálogos da velhice, os diálogos da maturidade e os diálogos da juventude. Os diálogos da juventude são os diálogos mais socráticos, onde o Sócrates é um personagem de destaque que sempre está discutido com interlocutores e costuma cair em aporia de álogos que não chegam a uma conclusão sobre o tema que está sendo discutido. Exemplos de textos como esse, o Eltifron estaria nesse grupo. Sei lá, Lísias, Cármides, alguns vão dizer também, através só do estilo, Fédon, Banquete, apesar do Fédon em Banquete, tem uma novidade. Eles começam a mostrar uma vertente um pouco mais positiva de Platão. Os textos não estão caindo em aporia, não estão ficando sem conclusão no final. Eles estão começando a apontar ideias do próprio Platão. Esses constituiriam o chamado segundo grupo dos diálogos, que aí seria Fédon, Banquete, República, Fedro, apesar do Fedro estar em uma posição pouco discutível. E, por fim, haveria os últimos diálogos, que são diálogos que Sócrates deixa de se tornar um personagem de destaque, começa-se a fazer uma espécie de crítica a teorias que foram postas no passado e alguns até vão dizer que Platão esteja indo para um caminho diferente, esteja mudando de opinião. Esses são os textos da velhice como filebo, leis, político, sofista. Onde o Parmênides está? O Parmênides está estilometricamente próximo da República. Próximo da República. Alguns vão dizer um pouco tempo depois, já como se o Parmênides tivesse um diálogo entre os textos da maturidade e os diálogos da velhice. Então, seria uma espécie de transição. E por que isso é importante? O Parmênides pode ser dividido, vamos lá, em quatro partes. Tem esse proeme inicial, que eu acho que é só isso que a gente vai conseguir ler hoje. Tem um segundo momento em que começa, de fato, o texto que nos interessa. O Zenão, ele vai fazer uma crítica à tese de que existe multiplicidade. E o Sócrates vai dizer como é possível que ela exista. Ele vai dizer é só a gente assumir a teoria das formas. E aí começa o terceiro momento do diálogo, que é quando o Sócrates, quando o Parmênides chega na discussão e faz uma série de críticas à teoria das formas que o Sócrates propôs. Então, a gente vê aqui explicitamente uma série de críticas que o Aristóteles, por exemplo, vai fazer posteriormente à teoria das formas. É aqui que a gente vê o argumento do terceiro homem, que é um argumento famoso. A gente vai ver um argumento contra o aspecto da separação entre o mundo inteligível e sensível. E aí, algumas pessoas vão dizer, olha, Platão está mudando de opinião. Platão, ele notou que as formas têm problemas. E das duas, uma, ou ele reformula, ou ele abandona as formas, ou talvez ele esteja apenas desviando o foco, ele esteja dizendo o seguinte, olha, tem uma teoria das formas que ela não é muito bem formulada, não, mas não só a que eu estou defendendo. Por que alguns vão dizer isso? Porque, no final, a última parte é uma proposta que o Parmênides vai dar para Sócrates. Ele vai dizer, você quer resolver esses problemas, então você tem que seguir o método por hipótese. E aí, o Parmênides vai apresentar umas sete, oito ou nove deduções desde a educação de Uno e vai mostrar como disso pode se tirar conclusões opostas. É muito discutível entre os intérpretes qual é o significado dessa parte final. Se é uma coisa completamente irônica de Platão, se tem alguma explicitação de distinções de lógicas importantes para salvar as formas. Enfim, tem até uma leitura que é muito tradicional. Por favor, tem alguém com o microfone ligado? Eu vou pedir para que desligue se for possível, mas enfim. Tem uma tradição. A tradição mais antiga sobre essa questão é a que vem dos neoplatônicos. Os neoplatônicos assumem que não só aí tem algumas coisas relacionadas à lógica e metafísica, mas que o diálogo estaria abordando as mais profundas verdades teológicas. Mais recentemente, o diálogo vem sendo recuperado pela tradição analítica como um texto sobretudo de lógica que estaria indicando as diferentes maneiras que eu posso fazer predicação ou haveria predicações de identidade, predicações de existência, enfim. Não vou entrar nesses momentos agora. Se quiserem, eu tenho um pequeno texto preparado sobre diferentes sentidos que ser pode ter nos diálogos do Platão, e aí eu posso jogar isso para vocês lerem, mas o ponto é que então tem essas duas tradições que não são necessariamente contraditórias, elas podem ser complementares, mas em última instância o significado geral do diálogo vai ser uma questão para cada um aqui na sua leitura decidir. Então, vou parar por aqui nesse momento antes de falar sobre os personagens até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Se não tiver, eu entro nos personagens. Marciano, eu tenho um só, olha, eu tenho em inglês, mas eu traduzo aqui, estão a ver, pronto. Nesta, aqui está, repara, tu tinhas dito que é de terceira ordem, é de quarta. Céfalos agora relata o que Antiphon disse nele, reportando o que Pita Odoro tinha lhe dito dos vários falantes da ocasião original. O que que os falantes originais tinham dito um ao outro na ocasião original? Quatro níveis de conversa contando com o que Céfalo está tendo com um determinado grupo e nós, os leitores, portanto, nós seríamos o quarto nível. Obrigado, então, Cabeleiro. Então, mostra a distância que a gente está com essa conversa original, mas que os próprios personagens também estão, né? E a gente pode começar a pensar sobre os significados, talvez um pouco dramáticos, que isso tem. Mas, enfim, não quero fazer isso por agora, a gente não entrou no texto ainda. Mas, como só o Cabeleiro levantou a mão, eu vou entrar logo nos personagens. opa, o Pedrinho, eu vou falar dos personalizantes, Pedrinho. Posso? Pronto. Só para ter essa parte mais introdutória, fechada, e a gente poder conversar de novo, e aí partir para o diálogo. Bem, Céfalo. Céfalo não é o personagem que vemos na República. Céfalo lá era um velho já idoso que era meteco, que ele vivia em Atenas. Na verdade, ele já era descendente de uma galera que estava lá, mas eles residiam em Atenas. Não eram atenienses, mas viviam em Atenas. O Céfalo que a gente vê aqui, ele diz que vem de Clasomena, que é a cidade de nascimento do Anaxágoras. O Guthrie, pelo menos, vai dizer que o Céfalo e o grupo de estudantes que ele trouxe provavelmente era vinculado ao Círculo de Anaxágoras. Quem é Anaxágoras? É um filósofo caesocrático que vai defender que arqué da fícis são uma coisa chamada omeiridas. Esqueci o termo correto agora, omeiridas. O ponto é que a afirmação que sintetiza a tese do Anaxágoras é que tudo está em tudo. Em cada objeto, cada objeto tem pequenos códigos dele, se tem no sentido de que em cada coisa tem um pequeno elemento de todas as outras coisas. Então, por exemplo, no pedaço de pão tem lá terra, fogo, cabelo, músculos, ossos, por isso que a gente come pão, esses elementos particulares vão ser direcionados para o nosso corpo e vai fazer com que o nosso cabelo cresça, com que as unhas cresçam, etc, etc. Mas ele também tem uma tese de que há um nus. Esse nus vai ser aquilo que dá princípio à primeira organização, e atual, organização do cosmos. No Fédon de Platão a gente vai ver uma crítica direta, quer dizer, direta não, indireta, mas enfim. É porque o Platão tem uma relação complicada com quando vai falar de outros filósofos, ele não costuma dizer nome. Há discussões sobre isso também, alguns vão dizer que é só porque o Platão não gostava deles, outros vão dizer que o Platão evita escrever sobre pessoas que estão vivas, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Em última instância, o Platão e o Sócrates eles têm um certo problema com uma metafísica, uma compreensão da realidade que não envolvem certas causas teleológicas, que não explicitam que a natureza funciona conforme certas finalidades. Essa vai ser a crítica presente contra a Naxagoras. O Sócrates vai fazer o seguinte paralelo até. Imagine que eu explique por que eu estou na prisão com base no seguinte. Ah, é porque os meus músculos e os meus ossos se tensionaram de tal e tal modo que as minhas pernas se movimentaram até eu sentar nesse lugar. Não, com a resposta Sócrates, eu estou aqui porque eu acho mais justo estar aqui do que o contrário. Então, é uma espécie de prioridade explicativa que o Sócrates vai estar tocando. Então, como o texto vai discutir talvez sobre essas verdades mais profundas sobre a teologia, sobre os princípios dos cosmos, do que é arqué, o fato de é um público fisicista ou que tenta dar explicação a partir de causas naturais, isso talvez seja importante. E eu até acabei de ter algumas ideias aqui sobre que de fato é muito interessante esse público estar aqui, mas eu vou ficar em silêncio e vou passar. Ah, não, tem uns outros personagens ainda, desculpa. Rápido, Pedro, não vai demorar muito. Enfim, tem outros personagens que são o Glauco e o Adimanto, que são irmãos de Platão que aparecem na República, eles que vão levar o Céfalo e o seu grupo até Antifonte, que é um meio-irmão de Platão. Ele é filho do segundo casamento de Perictyone, que é a mãe de Platão. Então, esse Antifonte é meio-irmão de Glauco e Adimanto e meio-irmão de Platão. Pitodoro vai ser quem presenciou toda a história e ele vai ser uma espécie de amante desse Antifonte. Vai ter o Sócrates que aqui ele vai aparecer como um jovem, um pivete que está discutindo lá com o Zenão e o Parmênides. Ele começa apresentando a teoria das formas, só que o diálogo parece passar pelo que costuma acontecer nos diálogos da velhice. O Sócrates vai ficar mais silencioso, ele vai virar um interlocutor, então ele vai responder perguntas e depois o texto todo vai virar a apresentação de Parmênides sobre como resolver esses problemas que o Zenão e que ele trouxe para a teoria de Parmênides. Bem, um outro personagem é o Zenão, que ele é o discípulo de Parmênides, que ele é aleático, que é dito ter criado a dialética. O próprio Parmênides é um personagem de destaque também, a gente conhece ele dos estudos despresocráticos, mas para quem não lembra, Parmênides é o cara que vai dizer o seguinte, olha, o ser é, o não ser não é. E a partir dessa dualidade, ele vai desenvolver a tese de que o mundo que é, ele é homogêneo, imóvel, imutável, uno, completo, enquanto o não ser, ele não existe. Ele não é nada, de modo que não pode nem ser dito. Então, o Parmênides, por exemplo, ele é uma espécie de monista do ser. O Platão, ele é um dualista, então já tem esse contraste aí, que vai estar no fundamento incluído da outra matrícula que o Parmênides vai fazer a teoria que o Sócrates está colocando. Mas mais detalhes sobre o Parmênides e a gente vai falando sobre o diálogo. O último personagem que eu gostaria de mencionar é que tem um cara aqui chamado Aristóteles. Não pode ser confundido com o filósofo Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles não teria nem nascido nessa época. O Aristóteles que está aqui provavelmente é o Aristóteles que vai vir a se tornar um dos trinta tiranos. Mas tem outra coisa também que o pessoal costuma dizer que tem uma crítica à teoria das formas e o Aristóteles vai ser o maior discípulo de Platão e vai criticar ele. Essas relações de Platão e Aristóteles são muito discutíveis, muito toma como base especulação. E se a gente assume, por exemplo, especulações sobre o que o Guthrie propôs, sobre a data que o Parmênides estaria sendo confeccionado, provavelmente ele estaria sendo feito no período que Aristóteles acabou de entrar na academia, tendo apenas 17 anos. Eu sei que, por exemplo, algumas críticas que a teoria das formas de Platão sofreram não foram criadas por Aristóteles nem por Platão. As duas, uma, podem ter sido criadas internamente dentro da academia ou pelos opositores da academia, como, sei lá, o Isócrates, que foi um grande retor da época. Eu acho que tem registros da crítica do terceiro homem que já estarem na boca desse cara. E até entre outros socráticos menores, com o Mantisthenes, que foi o cara que, assim, tem textos dele, infelizmente ele não tem o texto, né? Se perdeu, talvez tenha só coisa fragmentária, mas ele tem um texto falando diretamente mal das teorias de Platão. É um texto chamado Satom, que fazendo uma tradução que não é tão livre assim, seria algo como caralhão ou grande sacana, seria o que a expressão significaria em grego. Isso porque o nome de Platão é Platon, então Satom, Platon tem uma semelhança aí e o Antíster, de fato, estava querendo caçoar do nosso, do filósofo que dá nome ao nosso grupo, né? Mas então, paro por aqui a apreciação dos personagens, temos duas mãos levantadas, então, fiquem à vontade para falar agora. Sobre o telefone sem fio, tanto aqui quanto do banquete, eu acho que é importante sempre ter em mente que Platão está se preocupando com o que é dito e não com quem diz ou o momento em que é dito. isso aparece, por exemplo, no Protágora, isso aparece no Fedro, antes do mito da escrita, né? Que ele fala, posso contar uma história que os antigos conhecem, os antigos conhecem a verdade, mas se nós conhecermos a verdade, isso não importa se eles conhecem ou não a verdade, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, a verdade está acima do que de quem a conhece, do indivíduo que a conhece. Outro comentário que eu ia fazer, eu devo ter esquecido, alguma coisa que você disse sobre a teoria, só ia complementar uma coisa, não se sabe realmente se esse Aristóteles é o Aristóteles, de fato, que a gente conhece como o Aristóteles, ele pode ser um dos tiranos, mas, e sobre a teoria das ideias, a crítica da teoria das ideias, é notável que o primeiro sucessor de Platão, de Peusipo, seu sobrinho, tenha, digamos assim, aniquilado as ideias do seu sistema. Então, realmente, a teoria das ideias, ela sofreu reformulações intra-acadêmicas. Esse segundo é só um comentário. Não que ela não tenha sofrido ataque de fora, mas reformulações intra-acadêmicas, ela certamente sofreu. Perfeito, Pedrinho, é isso mesmo. Adriano, querido, você tinha levantado a mão, não foi? Não. Deve ter sido o outro. Tá certinho, então, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Se ninguém quiser, vamos dispor os personagens entre os que estão aqui presentes, e aí a gente começa a ler essa bombinha. Enquanto vocês hesitam aí, eu queria falar só sobre essa questão da fofoca. Eu acho que tá mais pra um recurso literário, eu não sei se a gente deve prestar atenção na veracidade do que tá sendo. a gente vamos tratar o texto como que tá aí. Pra todos os fins pode ser tudo inventado por Platão e não muda nada, né? Vamos lidar com o que isso nos faz pensar. Concordo comigo. Comigo. Mas e aí? Eu visto ninguém quer falar, né? Então, eu já adianto que eu quero ser Sócrates, mas nesse início eu posso começar falando como Céfalo, né? Olha, deixa-me eu ler o Céfalo por uma razão prática, porque como isto é tudo uma... Esta é a parte que eu... É uma daquelas partes que me interessa muito, já que quando eu fico a estudar metatextualidade, é como o TTT, o início. Marciano, estás a ver, Então eu leio até aí e depois a gente faz a divisão dos personagens, porque isto aqui é só mesmo contextualizar a rememoração. Como é que isto é plausível para o... Vejam. Platão não está a escrever para a gente. Tá bom, não me lixem. Não estava. Ele não estava a escrever para a gente. Ele tinha em mente um público qualquer. Nem que fosse um público genérico qualquer, não há de ser um público como um público que tem internet e está a ver o final dos tempos climáticos. não é bem isso. Isso não faz sentido nenhum. Qual era o público que Platão teria em mente de gente que certamente contextualizava bem, achava plausível. É assim que a gente toma conhecimento de um texto. Os textos eram performados. Então, como é que a gente sabe que este texto de Platão é plausível? É plausível por esta metanarrativa que é aqui apresentada. se vocês não tiverem nenhum... Posso ler algum outro aí, caso esteja faltando mais um para que abordaremos hoje. Pronto, eu gostava de ter ele. esse Céfalo é um que... É bem... Não, 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 Fred, não. Não, é completamente diferente. Outro personagem tem o mesmo nome, mas é outro personagem. Ok? Céfalo é totalmente diferente. Este vem de outra cidade, o Marciano mencionou, ele tem... Há quem aponte relação... Está aí uma relação com Anaxágoras, que também era da mesma cidade. Pronto. Coincidiu que Céfalo foi o primeiro personagem platônico que eu conheci através de Marcílio. Pronto, olha aí, está a ver, Fred? Que legal, irmão. Era... linguística, não é? Sim, muito legal, Fred. Pronto, olha, se não houver mais nenhum comentário, a gente começa então a ler. Eu vou ler só até o primeiro momento e depois a gente faz já o comentário desta metatextualidade, porque depois a partir daí começa a argumentação de fato. Até aqui essa contextualização. Dou-lhe uma com martelinho virtual. Cédric, o Cédric já chegou dando ordens. Vamos começar. Valeu, Cédric. É boa. É boa se eu estou. Então dou-lhe uma, duas, três. Martelinho virtual a gente vai começar a ler. Então, Parménides, isto começa em 126A. O Gustavo Tirelli, Fred, está a pedir para se mutar. Fred, sim, fica fazendo eco. Está a fazer microfonia. Pronto, valeu, Fred. Estou vendo já fechado. Valeu até também, também, Gustavo, pela lembrança. Então, começando a ler. Parménides, começa em 126A. Eu estava mutado. Você que está me confundindo. Estava mutado. Sem problema. Dois aparelhos. Pronto, quando se mutar, está bom. Feliz. Pronto, então, começando, Parménides, 126A. Preâmbulo. Ao chegarmos a Atenas, vindos de nossa terra, Clasómanas, encontramos-nos na Ágora, Adimanto e Glauco. E, tomando-me a mão, disse-me Adimanto, Salve, Céfalo, se estiveres precisando de algo por aqui que possamos fazer, diz-a. Mas é para isso mesmo que estou aqui, disse eu. para pedir-vos algo. Diz-se, por favor, o que tens a pedir, disse eu. Então eu disse, vou ser irmão, por parte da mãe. Qual era mesmo o seu nome? Que não estou lembrando. Era, penso, um garoto, quando, de uma vez anterior, vim de Clasómanas para Clá. Mas já faz muito tempo desde então. O nome de seu pai era, parece-me Pirilampo. Perfeitamente, disse-lhe. E o nome dele? Antifonte. Mas o que, exatamente, estás procurando saber? Estes aqui, disse eu, são com cidadãos meus muito interessados em questões de sabedoria e ouviram dizer-lhe que esse antifonte teve muitos encontros com um certo Pitodoro, companheiro de Zanão, e que, por ter ouvido muitas vezes de Pitodoro, as conversações que entretiveram uma vez Sócrates, Zanão, e Parménides, guardas na memória. Dizes a verdade? Disse-lhe. São essas conversações, pois, disse-lhe, que estamos pedindo para escutar-te. Mas isso não é difícil? Disse-lhe. Pois, quando adolescente, aplicou-se profundamente a elas, se bem que agora seja com cavalos que ele passa a maior parte do tempo, como seu avô do mesmo nome. Mas, se é preciso, vamos à sua casa. Ele acabou de sair daqui para casa, mas mora perto, em Mélita. Tendo dito isto, fomos andando e alcançámos antifonte em casa, entregando a um ferreiro um freio para consertar. Quando se desvencilhou dele, e seus irmãos lhe disseram porque ali estávamos, reconheceu-me da visita anterior e cumprimentou-me. E pedindo-lhe nós que relatassem as conversações, a princípio relutou. Era muito trabalho, disse. Em seguida, entretanto, expulas por completo. Pronto, fim do preâmbulo. Olha, eu boto já aí na tela porque isto é uma questão da prática. Deixem-me só cá a chat. Pronto. Se isto não está no lugar, não se preocupem, é porque eu sei o que estou não sei. Vou botar isto no lugar. Pronto, não está aqui. em todas as passagens que estiverem traduzidas, eu não quero saber foi o que fiz a tradução. Então, o preâmbulo. 126A, 127A. Isto vai ser o tamanho todo do preâmbulo. Como noutros diálogos, vocês confiram o banquete, o teteto, são muito óbvios, o permanente desabre com uma dramatização metatextual. A sua função narrativa é de tornar plausível a rememoração do diálogo principal. Neste pequeno quadro dramático, um tal Céfalo nos relata seu encontro com Adimante e Glaucon. Céfalo indaga por Antifonte, meio-irmão de Platão, pois ouviu dizer que ele tivera vários encontros com um certo Pitodoro. Ora, esse Pitodoro foi o companheiro do famoso Zanão, discípulo de Parménides. Portanto, sente que Antifonte ouvira muitas vezes de Pitodoro do diálogo. Parménides e Zan tiveram com Sócrates. Céfalo exprime seu desejo de saber dessa conversa. Confirmando que Antifonte se lembra desse diálogo, Adimante propõe que o visitem em Mélita. Já em Mélita, eles de pressa encontram Antifonte que se encontraram em casa. Tendo-lhe explicado o que os levaram ali, eles então pediram para que ele lhes relatasse as conversações. Antifonte, a princípio, relutou, pois isso daria muito trabalho. Felizmente, com algum jeitinho, finalmente lá o conseguiram convencer as pulas por completo. Câmpio. Eu tenho só uma besteirinha para falar. Eu não vou entrar muito nesses meandros acerca da metatextualidade, mas uma coisa que é engraçada é o nome do Antifonte, que é algo como aquele que responde ou aquele que retruca. e é engraçado porque, por um lado, o texto vai ter uma série de críticas da trilha das formas, mas a maneira como as deduções que o Parmênides apresenta para resolver os problemas são postas são conclusões muitas vezes aparentemente contraditórias. E o Platão parece ter essa coisa de que às vezes o nome de um personagem representa alguma coisa do caráter ou da personalidade do indivíduo dentro daquela obra. Tipo um avatar, não é? Talvez possa ser colocado nesses termos. Ou um heterônomo, heterônimo, como, 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 se não é pessoa. Aí eu já, já não iria. Aí eu não sei. Mas o Sérgio falou, né, que isso é comum na dramaturgia, né? Mas o Sócrates, só por um de alguma coisa, né? Sócrates, poder curador, polemar com aquele que principia a batalha, essas coisinhas. Ah, eu adoro etimologias, inclusive de nomes próprios. Esclarece muita coisa. Pronto, Adriano levantou a mão. Por favor, Adriano. Só uma pergunta que eu não estou bem claro. Essa metatensionalidade tem a ver com a ambientalização? Tipo assim, a ideia dele falar que encontrou um, conversou com o outro e foram no lugar? Essa narração que ele faz no começo, que é a metatextualidade? É porque é um texto falando de outro texto falando de outro texto. Só quadrinho. Ah, tá, empenho. Ah, sim, valeu. Neste caso, o Sariata é o próprio texto a falar de si próprio. É metatextualidade no sentido em que se refere a si. Ele está a se justificar, o próprio texto. Pronto. Metatextual. Ok. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, a gente pode ir para... Ah, claro, vez ou outra a gente pode voltar a esse proêmio, né, conforme o andamento do diálogo. mas o Pedrinho, ele levantou ali o microfone. Então... Ah, levantei. Sobre comentários de nomes, a gente pode ver no Crátilo que Sócrates faz uma brincadeira logo no início, que Crátilo teria dito que o nome de Sócrates é realmente Sócrates, né. E ele faz uma... uma... ele explica o porquê. E sobre o... o Fedro é um bom diálogo para isso, porque Fedro significa mais ou menos luminoso, né. E no diálogo vai ser dito que o belo entre as ideias brilha. Por força de seu brilho, ele é o mais visível, né. Então, é... E de Hermógenos, não. Exato. É... É porque... Desculpa ter rido aqui, mas é porque é engraçado isso. Menino, fica tranquilo. Aqui é... Não, não. Geralmente não tem professores. Então, é... Pode tirar onda, brincar. A questão do... Mas não é que o Sócrates está dizendo. O Crátilo está dizendo Ô, minha esposa é filho de Eve, mas é pobre. É isso. Exato, exato, exato. Era só um comentário bobo que eu queria fazer mesmo. Eu tinha outro comentário para fazer, mas eu não sei se vai acrescentar sobre a memória ainda, sobre aquilo que a gente está falando, sobre a... a questão do telefone sem fio, da narrativa, do alguém disse para alguém e depois essa pessoa vai contar alguém disse para alguém que disse para alguém e essa pessoa vai contar depois de não sei quantos anos ou mesmo as bifurcações que a gente tem no banquete. É... É que memória para Platão nunca é problematizada como memória como... É... A escrita, por exemplo, recordar-se não é decorar. Entende? Então, a gente não pode ver isso aqui como alguém decorando alguma coisa. a memória é outra coisa para Platão. Então, é isso. É um comentário que eu gostaria de fazer se vocês concordam comigo nisso ou não. Enfim. Eu acho que quem está para falar agora é o Fred e depois o Igor. Fred, por favor. Será que eu ainda me lembro? Sim, é o seguinte. Eu estava quase digitando para não esquecer o que eu pensei em dizer. É que para quem eventualmente estranhe muito essa metatextualização que eu nunca tinha ouvido falar o termo isso é parecido com o que alguns filmes de longa-metragem que eu assisti dois ou três pelo menos em que o filme é sobre a filmagem do filme. Assim, uma peça de teatro que é assim também lá em São Paulo. Quer dizer, você representa a a montagem da peça. Entende? A montagem e a execução do espetáculo. O espetáculo é sobre o espetáculo. Por exemplo, um filme americano que é assim me fugiu o nome. Fugiu o nome, deixa eu falar. Não sei se isso esclarece. Para mim, foi bom me lembrar desses filmes para eu entender melhor essa tal da metatextualização. Vou encerrar. você me acabou de lembrar que eu assisti Retratos Fantasmas ontem, Fred. É um filme sobre isso também. Mas assista aí, tem na Netflix, é um documentário aí. É sobre cinema. eu vou eu vou falar sobre eu vou falar sobre memória. Memória. Irônico, né? cara, tudo bem, tipo, a concepção de memória e recordação e decoração é diferente do que a gente tem hoje, Pedro. Mas, assim, eu queria trazer um porém que cola com o que eu estava falando na minha primeira fala de hoje, que era a construção melódica da fala grega e como isso tem origem nos mitos e na transmissão dos textos falados de antigamente. A galera naquela época decorava tudo. Decorava tudo. Saca? Então, a gente tem que ver que ao mesmo tempo que tudo bem, isso aqui é um negócio decorado, isso é um negócio de memória e pode não ser tão confiável ou não sei o que lá e a gente tirar esse esse essa 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 acepção da memória a gente também tem que pensar que naquela época a galera decorava para valer as coisas, tá ligado? Na época da transmissão falada o pessoal lembrava de muita muita coisa e com exatidão isso se deve em parte pela característica melódica da linguagem é muito mais fácil a gente se lembrar de músicas do que de discursos então se o discurso for musicado a gente tem uma maior facilidade então assim só trazendo que essa questão do texto decorado ele tem mais ele tem mais fiabilidade do que a gente consegue conceber hoje em dia eu vou responder então eu acredito que para Platão a memória realmente filosófica não é um mero decorar nesse sentido que eu quis fazer essa observação por exemplo a escrita ela não definha sua memória porque você começa a decorar as coisas e decorando as coisas você vai sempre anotando tudo e esquece em si mesmo é porque ela não exercita a anamnese ela te impede de exercitar a anamnese que requer um contato com o outro com o belo visto no corpo do outro para que se inicie uma vida filosófica e eu acho que o problema por exemplo no Menon o Menon é um diálogo que o Sócrates vai dizer eu Menon não sou bom de memória mas ironicamente é o diálogo que ele vai narrar o mito da anamnese é um dos diálogos que ele vai narrar o mito da anamnese se é que acho que é o único diálogo para falar a verdade eu não me recordo de outro agora há outros diálogos que ele fala sobre a anamnese no FEDOM mesmo ele fala de maneira muito mais clara digamos assim mas eu acredito que é essa memória que ele tenta lançar a cena e não um mero decorar a memória filosófica não é um decorar não é o FEDRO decorando o texto de Lísias tanto que no final da Palinódia o que Sócrates fala faz uma exortação para que Lísias e FEDRO se voltem à filosofia e na filosofia a memória não é decorar memória é aprender de fato ver as essências tais como elas são eu levantei a mão mas eu vou passar a primeira bola para Igor e depois eu falo eu só vim eu só só vim reclamar da palavra mero decorar é justamente essa minha oposição que eu tinha acabado de fazer que a gente não pode lidar com decorar nesse contexto dessa forma como a gente lida hoje entende que decorar naquela parte é a mesma coisa que escrever quase a mesma coisa tem um viés literário nesse sentido eu levantei a mão só para destacar esse lance mesmo da teoria da rememoração do Platão que às vezes algumas pessoas vão fazer mesmo uma espécie de usar da rememoração ou o aspecto de Platão ter uma aparentemente valorização dessa capacidade humana de relembrar para discutir um pouco esses inícios de diálogos e dizer que mesmo que eles sejam uma série de testemunhos há um aspecto daí de que mesmo que tudo que seja escrito seja falso tenha uma verdade profunda aí por trás desse negócio eu acho uma coisa interessante a se pensar apesar da minha leitura da rememoração também ser muito laicizada sobre certo sentido mas enfim isso eu deixaria para discutir se a gente estivesse lendo Menon ou Fedon mas a última coisa importante é ressaltar que essa é uma das características curiosas do Parmênides ele não fala sobre a rememoração e o Guthrie por exemplo vai aludir o seguinte a crítica que o Parmênides está fazendo em tal e tal lugar poderia ser respondida se trouxesse a rememoração para lidar com o problema claro outros problemas estariam envolvidos aí só que a questão é porque Platão não está apresentando a teoria completa para lidar com o que está sendo colocado enfim paro por aqui se ninguém tiver mais nenhum comentário podemos continuar a leitura e aí então vamos dou-lhe uma vou ao martelinho virtual uma dou-lhe duas três agora vamos ter que fazer a divisão aí dos personagens o Céfalo ainda tem este pedacinho aqui mas agora começam a falar já as personagens e então como é que vocês querem fazer já temos Sócrates eu propus ficar com o Parménides se alguém quiser ficar a gente devido também isso não é problema algum temos também aí já o Gustavo que também se ofereceu para ler quem foi preciso mais alguém quer se oferecer vejam lá tem o Zenão quem é que é ficar aí com o Zenão se eu precisar pronto o Cédric ficou por by default valeu Cédric então pronto tu estás aí já a coisa não temos o Sócrates que é o Marciano o Parménides fico eu e depois quem mais foi preciso falar tem ainda agora este pedacinho o Céfalo eu falo até aqui posso salvar Aristóteles pronto olha aí legal veja lá agora se consegue salvar o Aristóteles de ser um dos trinta então olha tem aqui eu vou ler até este pedacinho em que começa o próprio não é quando começa tem de ser aqui é que o Angel e isto para a frente pronto quando começa o Sócrates a falar é um pedacinho curto então continua Céfalo e então diz Antifonte ter Pitador contado que uma vez vieram para as grandes panataneias Zenão e Parménides Parménides já era bem idoso cabelos bastante grisalhos mas de nobre e bela aparência de idade por volta de 65 anos Zenão por sua vez estava então perto dos seus 40 anos era de belo porte e de aspecto agradável e dizia-se que tinha sido o favorito de Parménides Antifonte disse terem eles se hospedado na casa de Pitodoro que ficava fora dos muros em cerâmico para onde justamente também foram Sócrates e muitos outros com ele desejosos de escutar os escritos de Zenão pois estes então pela primeira vez tinham sido trazidos pelos dois Sócrates era nessa altura bastante jovem foi o próprio Zenão que lhes fez a leitura Parménides acontecia está fora do recinto e disse Pitodoro o que ainda restava dos argumentos que estavam sendo lidos era muito pouco quando ele Parménides próprio entrou vindo de fora e com ele Parménides e Aristóteles aquele que se tornaria um dos 30 e ouviram ainda alguma pouca coisa dos escritos o próprio Pitodoro no entanto os havia ouvido de Zenão também anteriormente então tendo Sócrates ouvido a leitura pediu que fosse lida novamente a primeira hipótese do primeiro argumento e tendo sido ela lida disse o que queres dizer com isso Zenão que se os seres são múltiplos então é preciso que eles sejam tanto semelhantes quanto dissemelhantes mas isso é impossível pois nem as coisas dissemelhantes podem ser semelhantes nem as semelhantes dissemelhantes não é isso que queres dizer é isso mesmo então se é impossível se é impossível as coisas dissemelhantes serem semelhantes e as semelhantes dissemelhantes é também impossível haver múltiplas coisas não é pois se houvesse múltiplas coisas seriam afetadas pelo que é impossível ou seja serem tanto dissemelhantes quanto dissemelhantes será isto que querem dizer teus argumentos não outra coisa se não sustentar decididamente contra tudo que isso afirma que não há múltiplas coisas e disso mesmo crês ser prova para ti cada um dos argumentos de sorte que também acreditas apresentar tantas provas de que não há múltiplas coisas quantos argumentos escreveste é isso que queres dizer ou não estou entendendo direito ao contrário compreendeste muito bem o que em todo o escrito visa querem que eu coloque no chat uma pequena formulação desse argumento de Sócrates ou dessa tradução do argumento de Sócrates um instante eu vou lendo enquanto isso para vocês o Zenão ele está defendendo a tese de Parmênides o Sócrates já vai dizer isso de que o todo é uno mostrando o absurdo da tese contrária o argumento é que se há multiplicidade elas possuem ao mesmo tempo características contrárias como semelhança e dessemelhança e aí o argumento pode ser colocado da seguinte maneira vou jogar vou jogar todo esse trecho aí no chat se as coisas são muitas então são semelhantes e dissemelhantes nada pode ser semelhante e dissemelhante pois então seria uma contradição conclusão as coisas são as coisas que são não são muitas entenderam? Entendi e faço só um comentário muito que eu estou agindo sem educação não levantei a mão que o interessante eu não sei se a gente chegou no momento do texto é que a semelhança ela é relativa né então o que é semelhante é necessariamente dessemelhante algo não sei se se eu me lembro bem eu acho que o Sócrates vai fazer uso desse 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 recurso Obrigado Pedrinho Capeleiro por favor Pronto eu vou botar em tela como eu fui lendo ok Antifonte relata a conversa que ouvi o Pitodoro contar Chegados a Atenas para as grandes Panataneias Zanão e Parménides se hospedaram na casa do Pitodoro Parménides segundo Pitodoro Parménides era bem idoso de cabelos bastante grisalhos apesar da idade ele ainda tinha uma nobre e bela aparência tendo por volta de 65 anos Zanão por sua vez estava então perto dos seus 40 anos de belo porte e aspecto agradável Zanão era por muitos descrito como o favorito de Parménides sabendo sabendo da visita de Parménides Zanão Sócrates e muitos outros com ele foram até a casa do Pitodoro pois estavam desejosos de escutar as escritas de Zanão já destaco logo aí vasoíra está lá meta da estudidade escutar eles iam escutar os textos de Zanão terminada a leitura Sócrates pede e aí começa o argumento que você lida novamente a primeira hipótese do primeiro argumento procura ele confirmar se entendeu bem pois segundo argumento Zanão se os seres são múltiplos então é preciso que eles sejam tanto semelhantes quanto de semelhantes mas como observou Zanão isso é impossível pois nem as coisas de semelhantes podem ser semelhantes nem as semelhantes de semelhantes procurando fazer sentido do argumento Sócrates aponta que se é impossível as coisas aqui já lemos se não eu paro já por aqui já lemos sim pronto então se procurando fazer sentido do argumento Sócrates aponta que se é impossível as coisas de semelhantes serem semelhantes e as semelhantes de semelhantes é também possível haver múltiplas coisas pois se houvesse múltiplas coisas estas seriam afetadas pelo que é impossível isto é serem tanto semelhantes quanto semelhantes Sócrates tenta esclarecer será que o argumento de Zenão procura outra coisa se não sustentar de forma categórica e contra tudo o que se afirma que não há múltiplas coisas perplexo Sócrates questiona o bom senso de Zenão Perfeito Eu levantei a mão só para falar algumas coisas que são realmente besteirinhas Se a gente nota há uma pequena menção aqui ao fato da casa de Pitodoro ficar fora dos muros Eu acho que se está fora dos muros significa está fora dos muros de Atenas o Parmêndes é o segundo diálogo Eu acho que talvez os dois únicos que Sócrates não está dentro de Atenas O outro diálogo que só acontece é o Fedro que eles vão para o mato Aqui eles vão para a casa de alguém então ainda tem pessoas envolvidas mas essa é uma característica dramática que enfim eu particularmente acho interessante Eu tinha mais uma coisa para falar mas eu esqueci Ah é no Pireu é verdade Banquete é no Pireu E aí enfim o Pedrinho explicitou a piada que o Sócrates está fazendo com o Zenão através de numerosos argumentos trazendo que não tem multiplicidade enfim vou parar por aqui e aí a gente tem uma ou outra mão levantada A minha eu eu tenho uma pergunta para vocês aí quando diz o argumento que se é multiplicidade elas possuem ao mesmo tempo características contrárias como semelhança e dissemelhança pode haver múltiplas coisas sendo todas iguais por exemplo então elas seriam semelhantes isso não contradiz a minha pergunta se as coisas são muitas então são semelhantes as coisas podem ser muitas e serem todas iguais não é? Entende o que eu quero dizer? E o que a gente vê do mundo na verdade é o todo e não as coisas ele está a minha pergunta é a seguinte ele está pressupondo aí a existência de algo mais elementar ou ele está pressupondo o que a gente vê o que é visível desculpa a pergunta muito obrigado de maneira muito educada de novo eu acredito que o argumento do Zenon seja quase uma redução pelo absurdo é tudo que é é dissemelhante e dissemelhante mas não é possível para uma coisa ser dissemelhante e dissemelhante ao mesmo tempo portanto não há multiplicidade não há alguma coisa nesse sentido eu não sei se você me fez entender se as coisas fossem múltiplas ou melhor agora sim se as coisas fossem múltiplas é necessário que elas fossem semelhantes e dissemelhantes mas nada é dissemelhante e dissemelhante ao mesmo tempo portanto não há multiplicidade é uma redução absurda eu entendi o que você quer dizer é a contraprova de que existe multiplicidade é isso se as coisas são muitas é necessário que elas sejam dissemelhantes e dissemelhantes ora não é possível que uma coisa seja dissemelhante e dissemelhante ao mesmo tempo então não são muitas obrigado muito obrigado pedrinho valeu Jorge o Cedric tem a mão levantada depois de Cedric eu vou falar uma besteira também pode falar Cedric eu vou falar só uma besteira para descontrair quando tem aquela passagem que diz que Zenão é o favorito de Parmênides eu dei uma olhadinha no grego que o termo é Paidica que a tradução literalmente literalmente é boyzinho ou seja Zenão era o boyzinho o rapazinho de Parmênides maravilha para quem não é de Recife boyzinho é como o boyzinho ou boyzinha a gente tem esse uso também é com alguém que a gente está paquerando tá certo também é conhecido como cheiroso cheirosa também cremoso cremosa enfim acho melhor a gente parar com com isso pronto eu ia falar que para quem não lembra porque é que isso há de ser excluído eu não vou brincar eu estou a falar sério por um lado sim entendo o teu ponto é claro sim a gente não vai agora começar a ficar aí a falar de sexo e outras coisas mas como é que a gente pode passar por cima disso quando isso está sempre 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 presente ao longo de toda a obra de Platão toda eu ia falar um pouquinho mais sobre quem foi Zenão bate embora vai para quem não lembra Zenão ele foi apresentado especificamente aqui como o boizinho de Parmênides o favorito dele ele é conhecido como o filósofo Eleata também que era defensor das teses do Parmênides ele eu comentei quando eu estava falando dos personagens mas ele é o criador da dialética dialética no sentido destruidor então ele pega a tese do oponente e mostra como ele gera contradições para provar sua própria tese e é justamente esse o método de redução absurdo que o que o Pedro mencionou e o tem vários os conhecidos vários paradoxos de Zenão né então tem aquele por exemplo que olha eu quero mostrar que o movimento não existe e é um argumento que é inclusive contra pitagórico porque enfim eu não lembro os detalhes agora se ele é legal o Rafael está aqui para lembrar disso mas é o espetagórico que eles vão assumir né que há relações de comensurabilidade entre tudo que existe mas vamos lá como é o argumento de Zenão para por exemplo ir do Ibura para o FPE eu tenho que fazer esse caminho mas para eu fazer esse caminho eu tenho que fazer a metade dele e para fazer a metade dele eu tenho que fazer a metade da metade e para fazer a metade da metade eu tenho que fazer a metade da metade da metade assim até o infinito e aí o Zenão vai dizer o seguinte olha você acha que o movimento existe mas se você acha que o movimento existe então para uma pessoa ir de um ponto a outro ela tem que passar por infinitos pontos como isso é possível logo o movimento não existe esse é um entre outros dos paradoxos de Zenão um deles que a gente acabou de ver foi o que está escrito agora do Parmendes e uma coisa que é o que eu queria falar antes mas eu esqueci a tese geral do Parmendes não é que o todo é uno a tese é que o ser é e o não ser não é é isso que a gente vê no proêmio do poema de Parmendes então já tem aqui uma coisa que o o Platão ele vai deixar um pouco do lado da história ele vai focar nessa coisa do todo o seu uno ou não e vai deixar um pouquinho a questão do ser o sentido do ser em geral que vai voltar no sofista claro isso ainda vai estar sendo discutido no texto mas é curioso que o Platão ele faça essa transferência talvez porque o problema inicial do texto foi colocado nos termos do unido múltiplo mas enfim não sei a razão tu mencionou a tradução do Mário Ferreira dos Santos Lucas é Capeleiro boa o problema do texto é o universo dos múltiplos sim estão ouvindo? estou eu mencionei porque eu achei legal que ele introduziu a edição dele com o poema de Parmendes no início ficou uma coisa bem interessante porque casou bem com essa primeira parte do texto achei bem legal e dá para ter uma ideia bastante legal das teses de Parmendes apesar de os estudos de Parmendes hoje em dia já estão mostrando que na verdade Parmendes foi mais ou menos distorcido não com relação a suas teses mas pelo menos com relação a ênfase que Parmendes realmente dava aos problemas que ele considerava central então talvez hoje em dia como dizem os especialistas talvez o principal problema de Parmendes não era esse de acordo com o que a gente recebeu de Platão mas essas são outras questões mais específicas que fica para os especialistas né é perfeito enfim era só para saber mesmo se é a tradução desse homem ou não enfim alguém tem mais algum comentário alguém quer falar alguma coisa Martelinho virtual se não houver é eu posso fazer só um comentário que eu achei legal porque na na obra do Mário ele intercalou a tradução com uma série de comentários e esses comentários eles se organizavam primeiro com uma reexposição dos argumentos principais e nessas reexposições eu achei bem legal por conta de que ele faz mais ou menos isso que o Marciano trouxe ele às vezes transforma todo aquele longo diálogo em uma sequência de proposições mais simples ou se logísticas para que a gente entenda de uma maneira mais direta qual foi o movimento argumentativo e em seguida ele vai fazer uma interpretação dessa argumentação inclusive se permitindo utilizar de outros conceitos explicativos para motivos explicativos que não são de dentro da própria obra platônica no interesse de nos dar uma compreensão sobre uma compreensão assim uma compreensão mais de coração mesmo uma coisa assim você precisa não apenas você precisa saber repetir mas será que você entendeu realmente o que está se passando aqui então para isso ele vai afrouxar um pouco os termos para tentar conduzir reexplicar aquilo de várias maneiras para que a gente realmente alcance a compreensão daquele argumento sem ser uma coisa meramente decorada ou uma coisa quadrada ele busca trazer essa aproximação essa apropriação pelo leitor dos argumentos porque futuramente ele vai precisar justamente disso para fazer o trabalho dele em outros momentos ok, tranquilo eu não sei se eu imagino que ele provavelmente devia fazer com os neoplatônicos porque os neoplatônicos eles tinham esse movimento de compartilhar Platão e Aristóteles e aí eu utilizava de um jargão aristotélico o que é uma coisa complicada de se fazer mas eles utilizavam de um jargão aristotélico para fazer mais sentido de certas relações lógicas e semânticas dentro dos diálogos de Platão é o Mário Ferraz dos Santos até onde eu sei ele dá um apresentou o pitagorismo coisa do gênero né e aí provavelmente ele é ao encontro dessa galera mas enfim se ninguém tem mais nenhum comentário podemos continuar é Sócrates não ele só estava esperando a confirmação pronto bem e aí o Sócrates diz estou percebendo Parmênides que Zenão aqui presente quer ligar-se intimamente a ti não somente pela amizade mas também pelo teu texto é que ele escreveu de certa maneira a mesma coisa que tu só que fazendo uma alteração tenta enganar-nos fazendo-nos crer que diz algo diferente pois tu em teus versos afirmas o todo ser um e disso apresentas belas e boas provas ele por sua vez afirma não ser múltiplas coisas e também ele apresenta provas numerosas e de muito peso então o fato de um afirmar ser um e o outro negar negar ser múltiplas coisas e de cada um dos dois falar de tal maneira que dizendo mais ou menos as mesmas coisas não pareça ter dito nenhuma das mesmas coisas o que é dito por vós parece ser dito para além do que nós outros podemos compreender sim Sócrates mas o fato é que não te deste conta inteiramente do verdadeiro teor do escrito o certo a maneira dos cães da lacônia nem persegue se traqueia o que foi dito mas antes de mais nada escapa-te o seguinte o escrito não tem tanta pretensão que tenha sido redigido de tal forma que está concebendo exatamente o que dizes mas dissimulando-se aos homens como se estivesse realizado algo de grandioso o que disseste é antes algo acidental e na verdade esses escritos prestam assistência ao argumento de Parmênides contra os que tentam caricaturá-lo dizendo que se um é resulta para o argumento ser afetado por coisas múltiplas e ridículas e mesmo contrárias a ele próprio assim sendo esse escrito contestam os que dizem haver o múltiplo e lhes devolvem na mesma moeda com juros ao querer demonstrar que a hipótese deles de que há múltiplas coisas seria afetado por coisas ainda mais ridículas do que a hipótese de que um é se elas fossem desenvolvidas suficientemente foi devido a um tal espírito de controvérsia que foi escrito por mim quando jovem e uma vez escrito alguém o surrupiou de modo de que nem foi possível deliberar se deveria ou não trazê-lo à luz eis aí o que está te escapando Sócrates pensas que ele foi composto não pelo espírito e controvérsia de um jovem mas pelo desejo de prestígio de um homem mais velho embora como eu disse não tenhas traçado um quadro incorreto pronto então aí eu acho que não tem nada muito novo o Sócrates constrói a ideia do Zenão o Zenão diz que ele construiu de maneira correta mas que ele está tendo o Sócrates não captou a intenção do texto ele não captou que a intenção do texto é de um jovem que quer controvérsia que quer bater nos outros não de um velho que está buscando prestígio pelas ideias que está apresentando mas tiveram duas mãos levantadas então por favor Sócrates ou Capeleiro e Cédric respectivamente pronto olha eu vou botar aí o meu comentário é a leitura pronto isto ok isto está bagunçado não era isto onde eu estava está aqui pronto como Zenão confirma Sócrates cutuca então Parménico me parece que nosso Zenão deseja tornar-se mais íntimo por vários meios mas principalmente com a ajuda dos seus escritos Sócrates explica a cutucada bem postas as coisas porque ele afirma mais ou menos o que tu próprio escreveste no entanto ao introduzir algumas modificações Zenão quer dar-nos a impressão de que diz coisa diferente declaras em teus poemas que todo é um ao que aduzes argumentos belos e convincentes já Zenão por seu lado nega a existência do múltiplo para o que apresenta provas fortes e superabundantes detalhando Sócrates bota o dedo na ferida desse modo quando um diz que o uno existe e o outro nega a existência do múltiplo fazendo cada um como se nada tivesse de comum com o outro enquanto em verdade ambos afirmam a mesmíssima coisa o que enuncias parece voar muito por cima das nossas cabeças isso é o que ele está a dizer e você vai acabar você vai estar a dizer bollocks um bando de besteira então não há não há múltiplas coisas isso é tipo fly on the face of qualquer pessoa que tenha bom senso então não há múltiplas coisas a gente pega nelas então responde o Zenão e aí a resposta do Zenão é muito bonita mesmo muito bonita agora eu de novo isto é a minha leitura a metatextualidade se não replica botando o garoto no lugar Sócrates tu não pegaste bem o verdadeiro caráter do meu livro eis o que te escapou o livro não tem a pretensão de esconder esse fato do que foi escrito com o propósito que descreves como se tal engano fosse motivo de orgulho o que apontaste é apenas incidental o livro e isto é que é mesmo importante destaco isto o livro é na verdade uma espécie de defesa do argumento de Parménides contra aqueles que dele tentam tirar onda afirmando que se supor que existe um uno leva a muitos absurdos e contradições que isso é normalmente a maneira como é apresentado Parménides e o Zenão esclarece que a rigor o meu livro o Zenão contesta os que dizem haver o múltiplo lhes retrucando na mesma moeda ele pretende demonstrar se os outros fazem onda ele também tira onda ele pretende demonstrar que a hipótese pluralista isto é do que há múltiplas coisas caso fosse suficientemente envolvida seria afetada por coisas ainda mais ridículas como a deles redução ao absurdo mas tirando o erro juvenil o Zenão reconhece isso é tão importante vejam como é tão lindo o Zenão reconhece que Sócrates pegou o essencial do argumento é o argumento está montado nesses termos cambio tranquilo perfeito Cédric eu acho interessante que o o contra-argumento inicial de Sócrates é bem semelhante ao contra-argumento que se faz aos céticos quando os céticos dizem que não é possível ter conhecimento porque a gente não tem que ter certeza de nada o principal o calcanhar de Aquiles do ceticismo é justamente a vida prática e todo o movimento cético termina dizendo ok em relação a vida prática então a gente tem que se simplesmente seguir pela opinião da maioria ou conviver conforme os hábitos comuns e por aí vai e Sócrates começa fazendo a crítica novamente em relação ao sentido prático da coisa ele dizendo que Zenão se aproxima de Parmênides por múltiplas coisas não só pela amizade mas também pelo texto e aí trazendo o comportamento se você assume a tese de que tudo é um e que não existe múltiplo como é que você consegue escolher uma coisa e não outra na sua vida porque fazer uma coisa e não outra já que tudo é um então dá tudo no mesmo né e aí esses dois caminhos o caminho da afirmativa o caminho da negativa que o poema de Parmênides também traz um pouco isso né os três caminhos que o ser que o não ser não é e que o ser e não ser são mistos né então o caminho da afirmativa que traz a unidade a positividade é una e a negatividade é infinita é múltipla né então nesses dois caminhos eles estão unidos pela mesma tese tanto o caminho que afirma que o ser um tanto o caminho que nega que o múltiplo não é que o ser e o não ser não é né então mesmo assim Platão está dizendo que essa polaridade contrária tem que estar unificada pelo mesmo pelo mesmo conhecimento pelo mesmo a ideia central né que é o ser o outro do do dentro dessa dentro desse espectro né as duas polaridades dentro de um mesmo espectro unificados aí completa a tríade né e também acho muito interessante essa questão do o próprio Zenão falando do do gênero literário do gênero literário do escrito dele que a gente deve interpretar os gêneros literários acho que também é um próprio apontamento para ler os próprios diálogos de Platão né e e como ele fala isso né de que a juventude belicosa e a que isso também tá lá no livro 7 da da república né que o jovem ele quando aprende dialética e colocam Zenão como um dos iniciadores da dialética é o jovem quando aprende dialética só quer saber de de entrar em erística né com e entrar nesse perigo câmbio perfeito muito agradecido é legal esse destaque mesmo pelo menos na minha opinião que eu mais gosto que é o só que ele está apontando a contradição performática que o Zenão parece estar cometendo né mas então alguém quer falar mais alguma coisinha o Pedrinho não falou nada até agora Jorge Igor Gustavo Clara só para constar nada a dizer nada a dizer certo temos 15 minutos para o encontro terminar né e a próxima fala do Sócrates é longa mas é onde Sócrates expõe pela primeira vez a teoria das formas então vou propor o seguinte ler esse texto do Sócrates e a gente para o encontro por aqui só fica na discussão beleza massa se ninguém levantar a mão objetando começarei então Sócrates diz pois bem aceito e acredito ser como dizes mas dizem-me o seguinte não julgas haver uma certa forma em si e por si da semelhança e por outro lado contrária a tal forma uma outra aquilo que realmente é dessemelhante e que nestas duas coisas que são tanto eu quanto tu quanto as outras coisas que chamamos múltiplas temos temos participação e que algumas coisas tendo participação na semelhança se tornam semelhantes por causa disso e na medida em que nela tem a participação e que outra tendo participação na dessemelhança se tornam dessemelhantes e que outra tendo participação em ambas se tornam semelhantes e dessemelhantes e mesmo que todas as coisas tenham participação em ambas essas duas que são contrárias e que sejam pelo participar nas duas elas mesmas em relação a si mesmas tanto semelhantes quanto semelhantes o que há de espantoso pois se alguém mostrasse que as coisas exclusivamente semelhantes se tornam dessemelhantes ou que as coisas exclusivamente dessemelhantes se tornassem semelhantes seria assombroso creio mas se ele mostra que as coisas que participam de ambas as formas estão afetadas por ambas isso não me parece a mim pelo menos em nada absurdo Zenão nem tão pouco se alguém mostra que são um todas as coisas por participarem do um e que essas mesmas coisas são múltiplas por participarem do outro lado da quantidade mas se aquilo que é realmente um alguém demonstrar que isso mesmo é múltiplas coisas e de outra parte que o múltiplo é um já disso me espantarei e do mesmo modo com respeito a todas as outras coisas se alguém mostrar que em si mesmo os gêneros mesmos e as formas mesmas são afetados por essas afecções contrárias isso será digno de espanto mas se alguém demonstrar que eu sou um e múltiplas coisas o que há nisso de espantoso quando quiser mostrar que sou múltiplas coisas dirá que uma coisa é meu lado direito outra ao esquerdo e que uma coisa é a frente outra a parte de trás e do mesmo modo com relação a parte inferior e posterior pois participo creio da quantidade e por outro lado quando quiser mostrar que sou um dirá dos sete que aqui estão eu sou um homem participante que sou também do um de sorte que mostra com verdade ambas as coisas se alguém tentar mostrar que coisas desse tipo são simultaneamente um e múltiplas pedras pedaços de madeira e coisas tais diremos que ele demonstra que algo é múltiplo múltiplas coisas e um não que um é múltiplas coisas nem que um múltiplo é um e que não diz nada de espantoso mas coisas como que todos concordaríamos mas dentre as coisas que há pouco mencionei se alguém em primeiro lugar separasse uma das outras as formas mesmas em si mesmas por exemplo a semelhança a dissemelhança a quantidade o ir o repouso o movimento e todas as coisas desse tipo em seguida mostrasse que estas em si podem ser misturadas e separadas eu pelo menos ficaria encantado cheio de espantos e não quanto aquelas coisas acredito terem sido tratadas por ti com muita determinação entretanto eu como digo me encantaria muito mais se alguém pudesse essa mesma aporia da maneira como a expusesse no caso das coisas que se vem exibi-las dessa mesma maneira também no caso das coisas aprendidas pelo raciocínio entrelaçadas de todos os modos nas mesmas formas paro por aqui é um texto muito complicado de se acompanhar apenas ouvindo mas vou começar eu tenho alguns comentários e eu tenho a extração de algumas características das formas apresentadas nesse texto uma que se destaca que eu já vou falar é o fato do Sócrates aparentemente ter admitido formas de coisas opostas então há a forma do semelhante e há a forma do dessemelhante há a forma do mesmo e há a forma do outro há a forma do estou dando um exemplo isso poderia envolver coisas como por exemplo a forma de bem e a forma de mal notem que a exposição aqui ela é muito genérica há discussões sobre se o que está sendo apresentado aqui é compatível ou em que medida isso é compatível com outros textos de Platão mas enfim vou calar a boca por aqui porque eu vi uma mão levantada e aí vamos discutindo eu gostaria de continuar essa discussão sobre mãe sobre a forma de semelhança foi isso que eu tentei falar que ela é muito peculiar sobre a ideia de semelhança ou forma como vocês queiram chamar porque uma coisa é semelhante a outra isso quer dizer também que ela é também dessemelhante então quando Sócrates fala que uma mesma coisa participa da semelhança dessemelhança acredito que é isso que ele queria dizer eu também gostaria de há pouco tempo eu li eu não lembro qual foi o livro da república que parece que Sócrates estava admitindo ideias de de caquia sabe como ideia de de injusto e isso parece também acontecer em certa medida no Fedro mas é uma interpretação muito particular do Fedro então eu queria que sim a gente conversasse sobre isso eu vou fazer um comentário sobre o que o Pedro falou eu concordo Pedro na república parece aludir a essas coisas sim e se a gente por exemplo eu vou passar para o Pedro já já mas por exemplo um princípio que parece ser apresentado aqui nessa exposição é a é cadê é a compreensão de que a é a tese do um sobre muitos é conhecido na literatura assim o que é para qualquer pluralidade de coisas F há uma forma de F-idade pela qual cada membro da pluralidade é F então qualquer multiplicidade que exista eu tenho que postular uma forma para explicar aquela multiplicidade uma forma que vai ser a causa dessa multiplicidade e porque ela é causa porque essa multiplicidade vai participar dessa unidade então porque tem muitos cachorros por causa da forma de cachorro se há muitos cachorros se há muitos marcatextos no mundo então tem que haver uma forma para esses marcatextos essa assunção é talvez um dos principais problemas para a teoria das formas e isso pode estar sendo um dos pressupostos a ser discutidos no Parmênides mas enfim Lucas pode falar foi muito legal estão me ouvindo aí foi bem legal o comentário do Marciano porque eu ia comentar algo justamente nesse sentido porque desde lá da república da formulação da teoria das formas já se aparecia já se já se surgia essa pergunta sobre como se daria então um relacionamento entre as formas unas das coisas e a multiplicidade dos seus exemplares por conta de que a gente já havia sido exposto àquela teoria onde a gente tem o mundo sensível por um lado o mundo dos fenômenos e o mundo das ideias de outro lado a única coisa que não ficava claro nesses diálogos anteriores de Platão era justamente o relacionamento entre essas duas dimensões nesse texto do Parmênides é um texto interessante assim como o sofista e outros textos que vão vir na fase mais madura do pensamento platônico é justamente o relacionamento entre essas duas dimensões e é justamente a teoria da participação que vai tapar que vai tentar fazer a ponte entre essas duas dimensões essa teoria da participação ela começa a ser exposta justamente nesse momento do diálogo onde o Sócrates ele vai vai colocar essa teoria em que existe um tipo de relacionamento entre os exemplares das formas e as formas chamadas de participação e então as coisas múltiplas que possuem todas formas uma ou mais formas na sua constituição elas então se relacionam com essas respectivas formas que estão no mundo das ideias por um relacionamento do tipo de participação então elas participam então o Zenão e o Parmênides eles vão questionar justamente como é possível sendo essas formas únicas serem participadas por coisas múltiplas como por exemplo quando as próprias formas em si lidam com a questão da multiplicidade ou da unidade como a forma do um e a forma do múltiplo então eles pegam justamente a forma que dá merda quando você vai tentar falar sobre a multiplicidade e a unidade que são justamente a forma do um e do múltiplo então por isso que é tão importante essas duas fórmulas por exemplo e não a forma a forma da cavalidade a forma de qualquer outra coisa que seja porque são formas que relacionam-se com a própria explicação da relação das formas com as coisas então é muito importante esse tema porque o Zenão quando traz isso e o Parmênides eles estão indo direto ao ponto no ponto mais importante a argumentação eu não sei se eu não sei se conviria aqui fazer uma talvez uma uma análise dessa argumentação que foi colocada a respeito das formas da semelhança e da dissemelhança por Sócrates justamente acentuando a diferença que existe na relação entre as formas tomadas enquanto formas ou seja tomada enquanto entidades ideais versus as formas enquanto constando nesses entes que estão participando das formas então você vai ter coisas que participam das formas ou seja esses participantes que são as coisas do mundo visível que vão ser múltiplas justamente porque elas podem ser tomadas como participando de várias formas então o próprio Sócrates fala meu corpo tem o lado esquerdo e o lado direito só por isso ele já é múltiplo então se você tem partes diferentes logo eu posso ser tomado tanto como multiplicidade quanto também pela unidade então ele fala assim se eu tomado pelas minhas próprias partes eu sou múltiplo mas eu tomado antes os sete homens aqui presentes eu sou um porque eu sou Sócrates então assim a participação dos entes finitos dos entes materiais dos entes visíveis elas podem participar simultaneamente de duas formas o que ele está tentando mostrar é que essa participação de coisas semelhantes e dissemelhantes simultaneamente que é o que o Zenão está achando que não tem como tem como sim no mundo das coisas finitas o que seria assombroso como ele coloca o que seria prodigioso é justamente a forma em si da semelhança se tornar dissemelhante assim como a forma em si do um ser múltipla então assim você não pode pegar a forma do um e descascar ela em partes ela não pode ser decomposta em partes justamente isso que o Parmênides depois vai tentar trazer dizendo que você não pode nem fazer predicação do um de ser qualquer outra coisa porque no momento que você predica você já está dizendo que ele tem partes que podem se relacionar entre si ou pode ser chamada de outro equilíbrio que não tem como então eu acredito que o Sócrates ele está tentando postular essa diferença entre essas duas dimensões justamente para mostrar que na dimensão dos participantes as coisas podem sofrer afecções contrárias mas tomadas formalmente elas não podem receber afecções contrárias justamente porque as formas em si não se transformam porque se é uma forma no momento em que ela se transforma ela vira uma outra forma então as formas em si elas são imutáveis como a gente já conhece são eternas são unas podem participar inclusive de outras formas como vai ficar claro em outros diálogos ele vai tentar expor por exemplo no sofista a hierarquia entre as formas e a participação de uma forma na outra mas isso é outro tema mas eu acho que assim resume um pouco a ideia de que o Sócrates está tentando colocar aqui não sei se Lucas eu adorei essa parte final do teu comentário porque eu acho que foi justamente isso que eu traduzi naquele parágrafozinho onde eu resumi a formulação do Sócrates aqui mas o que tu falou sobre a formas participarem de outras formas eu acho que isso na verdade é muito importante porque o Sócrates ele está distinguindo exatamente o seguinte olha os particulares a gente pode fazer predicação através das formas opostas mas as formas elas só são passíveis a predicações de identidade então de certa maneira é o seguinte eu não posso dizer que o semelhante é dessemelhante mas agora eu posso dizer dos objetos sensíveis que eles são semelhantes e dessemelhantes então note que tem uma pequena distinção aí porque no caso eu só poderia falar sobre o semelhante que ele é semelhante a semelhança ela é semelhante pronto a igualdade é igual acabou que é uma outra característica que é muito que ela parece ser pervasiva a caracterização do Platão da Teoria das Formas que é a autopredicação as coisas sensíveis são belas só que elas são belas não por si mas por participarem da beleza a beleza que é bela mesmo que é bela catautó é bela por si enquanto as coisas sensíveis são belas pró-gém por causa da beleza em si as leituras mais lógicas do diálogo vão propor o seguinte que o que o Platão está identificando é justamente um problema com essa pureza da Teoria das Formas porque em última instância uma forma não conseguiria se relacionar com a outra forma e isso desembocaria de alguns problemas lógicos como a relação entre parte e todo que no fundo é o que está sendo discutido aqui através dos nomes uno e múltiplo notem que quando Sócrates está falando sobre essa relação parte e todo com ele ele está falando aquilo que dá uma unidade não no sentido numérico apenas mas é uma coisa que é una porque ela forma um todo completo e a gente pode separar esse todo completo em múltiplas partes mas ele continua sendo uno enfim são muitas coisas a se falar então talvez o meu discurso não esteja sendo tão coerente como eu gostaria que fosse mas voltando para a questão que o Lucas colocou no início que de fato o problema do Parmendes além desse talvez seja a questão da participação as críticas que essa teoria vai sofrer nessa parte do diálogo a participação vai tomando formas diferentes então a gente vai ver uma primeira forma de participação que alguns intérpretes vão dizer que é o modelo pedaço de torta durante o encontro eu vou explicitar durante os encontros eu vou explicitar o que isso significa outro modelo de participação é da forma como paradigma outro modelo de participação é que a forma é uma coisa de ordem mental não uma forma por si todas essas compreensões de participação elas vão sendo discutidas no timeu aparece a noção da relação entre mundo sensível e mundo inteligível como mimesis como cópia mas enfim talvez o timeu seja o último esforço de Platão de fazer essa compatibilização então para encontrar a resposta talvez desse problema a gente de ver se olhar para o timeu e como último comentário o Filebo o Filebo expõe essa oposição de maneira muito mais clara que o Parmênides se vocês chegarem a dar uma liga no timeu quando o Sócrates está falando a diferença entre Monodás e Rênadas que aparece de maneira muito sucinta no texto e depois não volta mas enfim para por aqui o Pedrinho quer falar alguma coisa diga Pedro Oi nossos comentários foram maravilhosos aí o o nosso querido Udi Recife vai colocar aqui Pedro diz que os comentários foram maravilhosos eu só queria dizer uma coisa algumas interpretações vão dizer que se um e não é uma forma mas é um princípio e a multiplicidade também não seria unidade e multiplicidade não seriam formas seria algo acima das formas e claro eu gostaria que vocês comentassem isso também outra coisa que eu gostaria de perguntar ao Marciano já que ele abriu o problema falando sobre o um sobre muitos eu gostaria de perguntar se ele vê uma possível relação disso com a noção grega de número enquanto aritmos então há uma relação entre ideia e número é isso que eu ia perguntar para você ô rapaz não faça questão difícil agora não que eu estou com fome mas é eu eu ando tendendo a pensar até eu queria ler terminado aquele texto do Celeris que a gente começou a ler gente porque não sei se vocês recordam mas ele parece tratar essas relações de formas e particulares como relação entre todo e parte também e eu estava falando isso com o Pedro mas os gregos eles não tinham a noção de aritmo como número como uma relação espacial que a gente sabe o que é um que vem depois do dois que vem depois do três como sucessão como sucessão eles tentavam qual o texto que vocês estavam lendo aí dessa discussão pelo menos o que eu estou falando sobre o assunto eu peguei do texto ah tu está falando do Celeris tem um tem um texto do Wilfred Celeris que é um filósofo pós-analítico que eu acho que é não sei se é filósofo enquanto um artesão o Tuto lembra vou delegar essa atividade para o Caperreiro Caperreiro vai atrás desse texto e joga aí no no chat agora qual é o texto pronto aquele do Celeris ok 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 pronto vou até o chat rápido beleza mas o que é número em grego é uma coleção de unidades e por isso um não é número mas é princípio dos números então para a gente relacionar coisas em números a gente tem que ter primeiro o critério de unidade que é o que vai fazer isso ser um uma unidade um todo e a gente poder contar esse todo então por exemplo é quantos humanos tem aqui é o critério de unidade relevante nesse caso quantos rostos tem aqui o critério de unidade muda o que vai estar dentro desse conjunto que vai formar um certo tipo de unidade ou não o Rafael ele seria mais adequado para falar desse assunto do que eu mas em última instância as formas elas também tem essa estrutura não é enfim eu só vou parar por aqui Pedrinho porque essa questão é difícil mesmo sim mas é muito assim admirável isso é mas o Lucas quer falar alguma coisa sobre o assunto mande a braba Lucas é não é porque eu ia falar que esse tema da ambos os temas né que foi colocado tanto no seu comentário quanto no comentário do Pedro são temas que muito me interessam né eu também sou estudioso do pitagorismo primeiro comentando sobre o comentário do Marciano né sobre o tema da participação ele colocou ali diferentes modelos né de participação Marciano trouxe pra gente né como é entendido etc né eu também vou trazer certas no decorrer do texto né quando for sendo expostas né as argumentações ali de Parmênides etc Sócrates eu vou também trazer alguns comentários sobre os tipos de de participação né conhecidos na filosofia tradicional mas que são mais ou menos desconhecidos pelo pessoal da tradição analítica né então existem vários tipos de participação participação por limitação participação por repetição por recepção participação por similitude participação por composição que é a principal né então cada um desses tipos de participação é quando a gente entender a gente vai ser capaz de 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 decifrar quais quais são os os tipos de sofismas né que estão sendo manipulados ali pelos autores na hora de tentar encurralar o Sócrates na sua exposição do problema da participação como por exemplo a teoria de participação por composição vai ser o principal argumento de Parmênides né como se a participação fosse uma espécie de recepção substancial da forma nas coisas né como se a coisa como se a forma fosse uma um acidente uma coisa que se agrega a coisa tornando-a múltipla e fazendo com que ela com que ela suportasse na sua substancialidade alguma coisa a mais não é isso que se trata esse é um dos sofismas que vão ser colocados mas no decorrer da argumentação a gente vai ter oportunidade de comentar sobre isso né e com relação ao comentário do Pedro sobre as formas serem números né isso é uma é uma interpretação que vai ser muito cara a a certa linha de pesquisa dentro do platonismo especialmente aqueles que estão interessados em restituir as chamadas agrafadogmata né as tradições orais de platão justamente porque o papel da unidade da multiplicidade da forma inclusive os aspectos mais pitagorizantes de platão que vão aparecer por exemplo nos livros m e n de aristóteles no final da metafísica vão afirmar justamente isso vão afirmar que de acordo com relatos do próprio aristóteles por exemplo o platão identificava as formas com os aritmoi com os números de platão então você vai ver através de relatos que escapam ao corpus platônico propriamente dito a afirmação de que existiria na verdade no seio dos ensinamentos orais de platão uma certa filiação do próprio platão aquilo que teria sido a tradição pitagórica nesse sentido você vai conseguir encontrar certos parentescos inclusive certos desenvolvimentos da teoria do platão que vão justamente ao encontro do que seria a teoria pitagórica justamente nessa tônica que o Pedro trouxe como por exemplo elevando o problema da unidade e da multiplicidade a princípios que estariam inclusive acima das próprias formas elevados como paradigmatas como paradigmas como leis que constituiriam sim um outro plano mais estrutural e mais profundo que seria justamente parte do ensinamento dessas doutrinas orais tal como estudado por alguns estudiosos que compõem a chamada escola de Tübingen e também a escola de Milão pelo Giovanni Reale que é de Milão mas ele se insere nessa mesma tradição de pesquisa que está tentando reconstituir essa fase ou essa linha interpretativa dentro da forma da obra de Platão e com relação ao entendimento de aritmos de acordo com os pitagóricos com os antigos a gente entende que os números não eram simplesmente para os pitagóricos a expressão de quantidades discretas tal como a gente tem hoje eles não eram simplesmente trabalhados dentro da esfera do quantitativo inclusive a gente vai ter vários tipos de números postulados pelos pitagóricos por exemplo como por exemplo os aritmos tomados enquanto fluxo aritmos quima os aritmos enquanto qualidade os aritmos timos você tem o aritmos da harmonia os harmônico e aritmos os números propriamente matemáticos eles eram chamados aritmo e matemático ou aritmo ou aritmos logísticos que era como se fossem os números de calcular mesmo mas esse era um dos tipos de números porque no final das contas a ideia do aritmo era como se fosse muito próxima mesmo dessa noção de uma forma mesmo platônica como alguma coisa que está acima da própria qualidade e da quantidade e se por mim por imitação ela consegue se multiplicizar em vários tipos de formas isso me interessa particularmente por conta de que o Mário Ferreira do Santos que é o autor que eu me especializo ele tem um trabalho particularmente intrigante nessa área por conta de que ele vai buscar fazer uma reconstituição meio sui generis do que teria sido o pitagorismo propondo justamente como ideia central essa conciliação do que teria sido o pitagorismo com o platonismo oral o platonismo interno da academia então essa é uma tese que ele de certo modo antecipou a própria academia porque se você eu estou recolhendo literatura sobre isso acadêmica porque o meu projeto de mestrada é justamente sobre esse tema e a literatura acadêmica começa a vir meio que depois coisa de 10 anos depois disso que ele já escrevia então de certo modo ele estava antecipando grandes autores que traziam essas teses aquele livro inclusive Marciano eu estava até para te agradecer pessoalmente porque aquele livro que tu mandou do Alicam aquele livro é muito foda foi um livro recente que o cara escreveu 2021 se eu não me engano e porra tem uma ampla literatura o cara colecionou tudo sobre esse tema entendeu aquilo ali para mim foi o dicionário foi a enciclopédia de toda a publicação que foi feita em cima desses temas então eu estou usando basicamente ele como meu guia e cara estou descobrindo bastante coisa inclusive bastante coisa a respeito do próprio Mário tanto que o meu projeto está sendo justamente isso como que o Mário pôde antecipar várias dessas hipóteses simplesmente por vias especulativas e não por vias de cotejamento textual ou de análise hermenêutica ou de comparação de filologia etc porque ele chegou a isso não por vias de ele não era um exímio tradutor do grego ele não era um exímio conhecedor das minúcias textuais desses vários desses vários autores que são reputados como tendo sido alunos que divulgaram essas doutrinas de Platão pitagóricas etc então não tem realmente como ele ter feito esse trabalho grandioso de pessoas que passaram a vida inteira pesquisando isso porque ele não passou a vida inteira pesquisando isso isso é simplesmente 20% do tamanho do projeto do cara mas mesmo assim com todo esse esforço que ele fez especulativo ele conseguiu derivar em teses bastante interessantes que já traziam de certo modo essa tônica justamente nisso que eu estou fazendo o meu projeto mas fica aí essas contribuições as demais a gente vai deixando para o decorrer da leitura que a gente pode ir trazendo algumas coisas para tornar mais interessante e menos enfadonho o texto para aqueles que já leram afinal de contas como o capeleiro disse para quem já leu o grupo se torna simplesmente interessante para as discussões que se agregam ao texto em torno do texto não propriamente para a leitura apesar da leitura sempre ser inédita a cada vez que a gente lê justamente porque o conhecimento tem essa característica simbólica de ser sempre um aprofundamento gradual das coisas e a gente sempre revê com outros olhos então passo a palavra para o pessoal é muito bom sua fala eu gostaria de pedir que você colocasse essas referências textuais no grupo e sobre essa essa reconstrução ela já é Aristotélica de Platão referente aos livros Alfa Mi e Ni da Metafísica mais pitagorizante assim também preciso dizer que ela já tinha sido realizada por Robão né no início do século XX então antes da antes da escola de Timber Milão Robão David Ross já tentaram fazer alguma coisa nesse sentido né e David Ross que eram putz talvez os maiores conhecedores de Aristóteles assim mas é então gostaria de fazer essas duas observações e principalmente pedir para que você coloque suas referências no grupo por favor ou na pasta no Telegram tá tudo bem tô vendo aqui vou botar assim depois eu trago as referências lá na verdade eu tô roubando por enquanto elas porque como eu tô numa fase assim de colecionar bibliografia eu tô pegando bastante coisa daquele livro que o Marciano mandou depois eu vou até botar ele lá mas mas sim teve o Robão que falou algumas coisas antes de tal teve o David Ross mas o o Mário na reconstrução dele ele vai dar uma chapulhetada lá no David Ross também mostrar uns erros dele lá etc mas mas sim ele reconhece a grandiosidade do trabalho do cara ele fala assim que realmente uma das maiores contribuições para a reconstrução da teoria das ideias de Platão foi feita pelo próprio Ross apesar dos erros lá e dos problemas que ele vai apontar na tradução dele mas mas isso aí a gente pode discutir depois porque tem porque tá tem coisa aqui nesse texto aqui do Parmênides que ele vai vai trazer isso aí ah ok ok muito obrigado mas foi isso mesmo que o Marcelo falou eu não tenho telegram então seria no zap mas valeu obrigado é só isso mesmo galerinha eu vou ter que sair já porque tá tendo retorno aqui em casa vocês devem ter visto que tem um monte de coisa aqui dentro do meu quarto agora eu vou dar uma ajudada antes de almoçar mas eu só vou mandar o link aí do do Phil Papers sobre o texto que o o o Lucas tava comentando né foi esse aí chamado one over many one over many the unitary prolet of Plato's whole world e aí dei uma lida pelo menos a introdução desse texto ele é muito legal e vai estar relacionado com as discussões que a gente vai ter durante a letra do Parmênides ok um abraço pra quem fica e se divirtam valeu valeu Marciano ô Pedro depois vou colocar umas figurinhas aí cara você tem uma leitura legal depois você fica valeu Legenda Adriana Zanotto